Trabalha a vida, não vale nada, não vale nada Tragédia anunciada, Mariana no pulão Brumadinho chora a lama, da privativa Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade O Padre João me pediu, já tem mais uma semana Para não falhar aqui, eu vendi um encontro de uma assembleia Das ervas das escolas jovens agrícolas correndo para cá O doutor Vinícius, nós acompanhamos lá em Congonhas É um grande aliado, a gente sabe que ele não está dando conta Mas ele está nos ensinando e o povo está com ele O Padre João acompanhou em Mariana de perto, como você também fez, Patrícia E a gente nunca imaginou que a gente ia ter que passar de uma forma muito pior É o que nós estamos passando E aqui nós estamos sendo bem informados Eu queria até agradecer o promotor de justiça Eu estou usando a minha fala O critério bíblico, eu sou um missionário europeu Que veio aqui 35 anos atrás, morar no Brasil E hoje trabalho com o Padre João, deputado federal Então tudo que eu falo é sem nenhum... Apesar que nós somos em dois campos Eu trabalhei muito também na questão da Ferros em relação ao Minero Duto Onde que também usa essa prática de negociar com as pessoas isoladas E isso aí foi muito ruim Apesar que a gente conseguia avançar junto com movimentos sociais Mas então o meu critério aqui, o que eu falo é por amor Apesar que nós somos dois campos entre o capital e o trabalho Então as perguntas vão aí Os rejeitos a seco Por que parece que já estão fazendo Mas por que não resolveu isso? É mais caro, a gente sabe Por que não resolveu isso logo em seguida, Mariano, até antes? Porque a gente sabe, acho, antes, 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 até onde? É a montante, desculpa A Vale está construindo alguma barragem No norte de Minas, aonde que for Aonde que vai usar o mesmo sistema Seja a montante e também perto da população Ou isso já termina Eu peço desculpa para o presidente aqui de Itabirica Inclusive o companheiro lá de São Gonçalo Porque faz parte da área que eu tenho que atuar Mas vou ser sincero, a gente não está dando ponto Então agora vocês vão comprar Vocês vão me cobrar, pego meu telefone Estou junto com vocês É isso mesmo, muito obrigado Registrando que fregiu o Bandeira Mariana do Fundão Brumadinho chora a lama Da privatização Os atingidos pagam a conta Vem a lama, vai seu rio Troca a vida por dinheiro Troca a peixe por rejeitos É a morte, é a morte É o mercado financeiro Trabalha a vida, não vale nada Não vale nada Até quando? Trabalha a vida, não vale nada Não vale nada Até quando? Trabalha a vida, não vale nada Não vale nada Até quando? Trabalha a vida, não vale nada